Sim, exato, exato. Só um comentário para vocês. Essa imagem que a gente está transmitindo é do pavilhão A 5.1. Aqui é um setor, a gente está vendo aqui de cima, tem muito produto para casa, cerâmica, vasos. A gente vai descer um pouco e vamos caminhando nesse setor, no 5.1, 4.1 e vamos em direção 3.1 até o pavilhão 1.1.